Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia com os produtos da Eliane Tanelli. Tanto o molde de silicone quanto a tinta renda você pode adquirir com desconto utilizando o cupom da Flávia Martins, o Flávia 5. Eu vou deixar os contatos da Eliane no Facebook e no Youtube para você adquirir seus produtos e fazer artes incríveis de forma rápida e fácil. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as suas amigas que gostam de artesanato e em breve vou trazer outras ideias utilizando os produtos da Eliane Tanelli. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!